Estamos aqui com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Fernando, você trouxe pra nós hoje o tema, sincericídio, né? E aí nós temos aqui cinco dicas para sinceridade e cinco dicas para evitar o sincericídio. O Fernando tá pedindo pra lembrar aqui que essa matéria toda que nós estamos discutindo aqui hoje, esse assunto que ele trouxe pra nós, tá publicado na Folha Universal, da edição 8 de maio, do dia 8 de maio, dia das mães, foi a última edição. Então, a Folha Universal, o Fernando trouxe pra nós aqui, foi publicado todo esse assunto, o sincericídio aqui na Folha Universal. Importante, né, Fernando? É importante, né? Por causa da... abrange o Brasil inteiro. Então, isso é importante, os assuntos dessa Folha Universal, tirando a parte de religião, que aqui não vem ao caso, mas são assuntos que ajudam as pessoas no seu cotidiano, na familiar, criação de filhos. Eu fiquei até surpreendido aqui com as matérias importantes e sérias que tem nesse jornal da Folha Universal. Mas é bom destacar também que é você, Uberabense, levando esses assuntos importantes aí pra todo o país e até outros países pelos quais a Folha Universal também circula. Importante. Bom, quais são então as cinco dicas para sinceridade? Então, a primeira dica, tá aqui no jornal, é emitir opinião quando for solicitado, escolhendo bem as palavras. Quer dizer, tudo que a gente for falar, a gente pensa antes, raciocina antes, vê a utilidade daquilo que você vai emitir. Você não vai ferir a pessoa, você não vai machucar. Outra dica, fazer um comentário franco que ajude a melhorar a situação ou evitar problemas. Então, a sinceridade é importante nisso. Você ajudar as pessoas, dar um conselho, falar aquilo que é necessário, sem magoar a pessoa e sem ofender a pessoa. Sempre procurando se colocar no lugar da pessoa, né, Faria? Ok. A terceira aqui, apontar a falha de um colega. Então, o que acontece? Você pode apontar a falha de um colega desde que você seja discreto, tá? No local particular, entre quatro paredes, com muita delicadeza, sempre mostrando o valor que a pessoa tem e apresentando aquela falha, que muitas vezes foi uma falha momentânea na pessoa, tá? Então, quer dizer, a gente sempre tem que trabalhar se colocando no lugar da outra pessoa. Quatro, exercitar compaixão e respeito ao outro antes de falar. Então, quer dizer, é isso que nós já falamos, é compaixão, ter caridade, tomar cuidado, que aquilo ali é um ser humano. Que também é propício ao errar. Exato, igual a nós também, claro. Aconselhar uma pessoa que precise de ajuda, sem obrigá-la ao quê? A seguir a sua opinião. Então, o conselho é esse, o bom conselho é esse. É você chegar, ser sincero com a pessoa, sem querer obrigar a pessoa a seguir aquilo que você está falando. Tá certo. Agora, cinco dicas para evitar o sincericídio. Então, esse sincericídio é igual nós estamos falando, essa grosseria, essa falta de educação. Então, tem o primeiro. Falar tudo o que pensa. Olha só, gente. Quem fala tudo o que pensa, escuta também o que não quer, tá? E é uma pessoa também que falta controle emocional. Então, a gente tem que pensar naquilo que a gente vai falar. Segundo, julgar a atitude de outra pessoa. Nós não devemos julgar a atitude de ninguém. Isso não cabe a nós. Fazer comparações entre pessoas para magoar uma delas. Então, a gente tem que evitar isso. Principalmente pai e mãe, evitar de fazer comparação entre os filhos. Colegas de trabalho, ficar comparando um com o outro. Isso magoa muito. Isso não é sinceridade. É falta de educação. Fazer, emitir opiniões para descarregar suas próprias emoções e angústias. Outra besteira também, que o outro não tem nada a ver com isso. A gente tem que ter o quê? Inteligência emocional. Equilíbrio. Nós não temos que ficar despejando. Por quê, gente? O ouvido do outro não é pinico. Para a gente ficar despejando dejeto no ouvido dos outros. Tá bom? Vamos ver a quinta aqui. Fazer comentários maldosos sobre o cabelo dos outros, aparência, etc. Gente, é ficar falando, ah, você engordou muito. Nossa, como é que você está gorda? Nossa, você está com uma verruga aqui no olho e tal. Então, ah, seu olho está meio torto. Evitar esse tipo de comentário, né, Faria? Até procurar ter compaixão. Às vezes a pessoa tem um defeito, está com um problema físico. Já deve ter o trauma daqui. Ainda chega um besta que tem mania de ser franco demais e fala as bobagens dessas, joga a pessoa para baixo. Se arrebenta com a autoestima da pessoa. E muitas vezes, viu, Faria, em alguns casos, tem muita gente que pode ser levada ao suicídio, tá? Por causa de comentário idiota desse. Bom, é o que o Fernando falou, né? Quem fala o que não pensa, escuta o que não quer. Não escuta o que não quer. Bom, Fernando, só para a gente encerrar o tema de hoje aqui, o nosso sincericídio. Essa mágoa das palavras erradas. O perdão é fundamental? Geralmente, se você topa com uma pessoa ultra sincera, exageradamente sincera, você tem que exercitar o perdão. Porque essa pessoa que tem essa franqueza exagerada, geralmente ela toca nas feridas, machuca as pessoas. Então, o que eu aconselho é o seguinte. Estejam preparados para perdoar, tá? E perdoar é você tirar a importância dessa pessoa. Deixar de lado. Você entendeu? Porque você vai topar com gente desse tipo. Com certeza. Tá? Bom, Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bye.